Esse Romanzinho, ele é um menino batizado, né? Aí, ele fez uma malcriação com a madrinha de carrego, aí ele ficou sem lugar no ar. Roman, quem é o pai do bicho? Você não vê esse bicho? Roman, eu vi o ladrão? O ladrão? Ele não deixa assim as pessoas, Renata, é um espírito ruim. Aí, o pessoal contava ali no Sobradinho, tinha uma mata fechada e tinha um pau lá, que tinha um buraco, aí eles falavam que ele morava nesse buraco. Aí, ele gritava lá no Sobradinho, gritava na Fazenda Velha, só que era assim uma coisa que assombrava com os gritos, mas ninguém, na verdade, via, né? Aí, quando a empregada ia dar banho nos meninos, ele pegava aquele tanto de bosta de cavalo, bosta de cavalo seca e punha na água dos meninos tomar banho. Aí, quando passava disso aí, eu trazia aqueles cálculos de teia que estavam em um V&M e pôndo no pé das empregadas. A empregada tá gritando, pulando e esses cálculos de teia queimando. Aí, quando elas prontavam a boia lá, que tava no jeito do pessoal comê-lo, ia com a bosta de cavalo panela por panela e punha a tampa tampando. Quando elas iam mexer, era só bosta de cavalo. Ninguém nunca viu, só que os gritos dizem que era muito feio. Mas era um grito estranho. Na mesma hora que ele cantava, gritava no ar. Parece o grito correndo. Ele gritava no ar, parecia que era um cabrito berrão, então o gato cantando. Não tem estranho. Eu sou da campanha de volta, eu sou de Vicentina, eu sou de Zinejo, eu sou do Pai Eterno. Eu sou tudo da igreja. Então, lá no Conjuru, na casa do meu dia, a fazenderona forte, e era aquele movimento de gente. E quando era de noite, sem dia, aquele fogão na varanda, né? E... E acabou, olha aqueles bancão antigos, o povo tudo sentado ao redor desse fogo. Com pouco, ela assustou que não uma moenda de engenho que tava lá encostado, porque tirou, porque sentou um engenho de ferro. Quando pensa que não, a moenda de engenho chegando em riba do fogo, o lugar que o povo tava quentando, com aquele moenda de engenho, pôs em cima do fogo, pagando fogo. Aí o povo ficou tudo apavorado. Vai daqui, vai dali, como é que faz, como é que não faz? Aí derrubou uma parede que esses homens juntaram tudo pra tirar essa moenda de engenho pra fora. Eu já escutei, lá numa mata que tinha no cavalo velho, eu já escutei grito dele. Só que eu não vi nada, foi só grito mesmo. A gente não viu, a gente só viu aqueles gritos no arco, assim ó. Eu morava lá, e eu morava lá, e eu da dor, não tinha, vi não, né, Nathal? Ainda não. Tinha não? Não. Aí eu tinha, eu tinha uma roça, aí eu fazia quebra-cabeça, aí tinha pegado a juriti, e eu tô lá fora, um pouco da noite de espinando a juriti, quando eu que levo, fininho no ar, assim ó. Aí eu corri pra Deus, um pouco tinha a irmã, a mãe de Gapá, um pouco eu vi ela rezando, é, rezando a oração de São Romão. É, encomendo de Santa Cruz. É, encomendo de Santa Cruz, minha terra de Santa Cruz, São Romão de Roma, aí foi terminando. Aí só que eu vi ela rezando, eu falei, aí eu criei medo, pulei pra dentro. Aí buscou meu avô pra fazer a oração pra tirar esse bicho de lá. Aí tudo quanto é palavra que meu avô falava, ele ia pôr num balde de mim no pé do meu avô, quando enchia o pé, eu punha pro suai e foi estender o pai, e meu avô não deu conta de tirar ele. Aí minha tia achou uma oração antiga que ela tinha lá, que os pais dela tinham. Aí ela pegou rezar essa oração, esqueci o nome dela. Aí que ela afastou da fazenda, não fazia movimento mais não. Então assim, é esse aí o relato. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti